Um milagre ou um mistério médico? Prahrlad Jani é um líder religioso da tradição jainista. Ele diz que viveu sem comida e sem água ao longo dos últimos 70 anos. Os médicos na cidade de Ahmedabad, na Índia, admitem que estão confusos com o caso. O médico diz, Eu quero afirmar a todos que estamos vendo um milagre científico biológico. Já se passaram 108 horas desde que ele foi admitido no hospital e ele ainda não comeu nem bebeu nada. O caso chamou atenção até mesmo do exército indiano, que o colocou sob observação por 24 horas ao longo das próximas duas semanas. A ideia é que se eles descobrirem o segredo do líder religioso, isso pode ser bem usado no futuro. Este médico disse que em algumas circunstâncias especiais, como calamidades públicas, é comum que as pessoas consigam sobreviver sem comida ou água por um tempo. Prahrlad Jani diz que sobrevive graças à meditação e ao poder da sua mente. Apesar de este tipo de caso não ser totalmente inédito na Índia, ele tornou-se um dos mais célebres dos últimos tempos, por estar sendo estudado mais a fundo pelos cientistas. Apesar de este tipo de caso não é um dos mais célebres dos últimos tempos,